Olá, começa agora mais uma edição do repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos de novo conversar com a repórter Beatriz Albuquerque. Ela traz mais informações para a gente sobre o exame nacional do ensino médio, o Enem. Olá, Beatriz, é com você. Oi, Thaisa, bom dia, bom dia a todos. Quem vai fazer o exame nacional do ensino médio, o Enem 2017, que acontece agora nos dias 5 e 12 de novembro, precisa estar atento ao cartão de confirmação. É um documento que fica disponível na internet e que contém todas as informações que o candidato precisa sobre o dia da prova, como o horário e o local da realização do exame. É o que a gente vai conferir agora na reportagem da Luana Karen. De segunda a sábado, Isabela é só dedicação aos estudos. Ela vai fazer o Enem pela quarta vez em busca do sonho de ser médica. Consultou o cartão de confirmação e conferiu o local da prova. Tudo certo, já sei onde fica. Espero que não tenha nenhum imprevisto no dia. O cartão de confirmação traz informações como o número de inscrição, a data, o horário e o local das provas e a opção de língua estrangeira escolhida pelo aluno. O Enem 2017 vai ser aplicado em mais de 12.400 locais de prova, em 1.725 cidades. O cartão de confirmação também traz os pedidos de atendimento específico, como o de pessoas com deficiência e de uso do nome social. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, recomenda que os estudantes confiram os dados com antecedência e façam o trajeto até o local de prova antes da aplicação do exame, para verificar a distância, o tempo gasto e a melhor forma de chegar. O aluno não precisa levar o cartão de confirmação impresso no dia da prova. Para verificar o cartão, é preciso acessar a página do INEP na internet ou o aplicativo do Enem para tablets e smartphones. É necessário informar o número do CPF e a senha cadastrada na inscrição. Para quem esqueceu a senha, o INEP oferece um passo a passo de como recuperar o dado. Vinícius escolheu o aplicativo do Enem no celular para consultar o local da prova. Ele já é formado em direito, mas na hora de entrar no mercado de trabalho, viu que o coração batia mesmo, era por medicina. Desde maio, estuda todos os dias para o Enem. É uma outra forma de encarar a prova, de encarar a própria preparação. E a gente vai amadurecendo, vai aprendendo melhor também, o que funciona, o que não funciona, o que ajuda mais, o que ajuda menos. E acho que isso acaba afetando, sim. A alta na produção industrial brasileira, que teve um setembro melhor do que no ano passado, já são cinco meses de recuperação. Os números são do IBGE. É a primeira vez desde maio de 2014 que o crescimento da indústria brasileira é positivo, quando se leva em conta os 12 últimos meses anteriores ao período pesquisado. Foi um avanço de 0,4%, o que mostra a trajetória ascendente da produção industrial. Os dados mostram que essa crise ficou para trás, já são alguns meses de crescimento. Às vezes vem alguma interrupção, como aconteceu no mês de agosto, mas os resultados positivos estão superando os resultados negativos, mês a mês. Então, por mais que às vezes a tendência de recuperação esteja sendo interrompida em uma ou duas ocasiões, a tendência é de crescimento. Na comparação de setembro de 2016 e setembro de 2017, o aumento foi de 2,6%, puxado pelos bens de consumo duráveis, que incluem eletrodomésticos, roupas e veículos, com aumento de mais de 16%. Nessa categoria, os destaques foram para o setor de automóveis, eletrodomésticos da linha marrom, como televisor, som e vídeo, e eletrodomésticos da linha branca, como geladeira, fogão e micro-ondas. Outro destaque que mostra a recuperação da indústria nacional é o aumento do setor de bens de capital, que são as máquinas utilizadas pela própria indústria, que teve aumento na comparação com setembro de 2016. De agosto para setembro de 2017, a indústria de petróleo e biocombustíveis também teve alta, assim como a de produtos alimentícios. São bens utilizados pela própria indústria para poder fazer a produção, então, na medida que esses bens crescem, é sinal que esse crescimento da atividade vai se espalhar para o restante da indústria. Ou seja, a indústria está comprando dela mesmo alguns insumos para aumentar sua produção um pouco mais para frente. Na medida que a indústria esteja comprando mais insumos para produzir mais para frente, a tendência é que tenha uma recuperação da produção ainda mais forte. E agora um recado importante para os homens. O câncer de próstata é o foco de mais uma edição da campanha Novembro Azul, organizada pela Sociedade Brasileira de Urologia. Esse é o tipo mais comum entre os homens e é a causa de morte de mais de 28% da população masculina. Entre 2016 e 2017, 61 mil novos casos foram estimados pelo Instituto Nacional do Câncer. De acordo com dados do Inca, a cada 10 homens diagnosticados com câncer de próstata, 9 têm mais de 55 anos. O objetivo da campanha é sensibilizar os homens a realizar o exame regularmente e cuidar da saúde. Está disponível no site do Inca uma cartilha que traz mais informações. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.